Salve, salve. Pimenta aqui. E aí, como é que cês tão, mano? Startei a live de novo. Eu vou começar jogando uns games aqui no Loela e depois tem mais, tá, mano? Sabe o que eu acho que tá fazendo foto? Ó, crios, mano. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Vai, rapaziada, eu vou dar uma lista. Evelyn, Silas, Recaria ou Kartos? Planeiro Silas. Ou faço aquele Kartos raiz power farmizada? O Tulo tem todo o tempo do mundo. Não tem segredo não, rapaziada. É farm, 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 dali, dali, dali. Yo, 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 yo. Olha, rapaziada, cês vão ver o melhor Kartos do Brasil. Mandioca passa fome do lado do meu cartão. Let's do it. Let's do it, mother fucker. Tô feliz. Eu vou fazer 15 horas de live. Saudades Red Bull, mano. Saudades Red Bull. Yo, yo, yo. Eu só de ficar ontem com o Yoda. Mano, eu tô tiltado, rapaziada. Tô tiltado, tô tiltado, tô tiltadão, mano. Aí, passa seu grupo no Discord. Discord.gg barra pipi metalol. Ó, rapaziada, power farmizada não dá, né? Vou dar vocês como jogar de Kartos, tá, rapaziada? Just farm, press R. Kartão jogo, o que que cê faz? Cê vem aqui, dali, 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 dali. Mano, de Kartos é bom jogar vindo frito, mano. Mano, cês concordam que eu vou tá no Farm Simulator? Eu vou tá no Farm Simulator, velho? Tem que fritar, velho. Vem, Akari. É isso, rapaziada. O cara não conseguiu morrer, mano. Ele é ali. Com Invade, Leicin. Aí, aí. Bora, rapaziada. A meta é formar o máximo que der. Lê, dá, lê, dá, lê, dá, lê, dá. Muito obrigado. Vira mais. Pode vir. Aí, rapaziada. Já tô com o dobro de Farm desse pão aqui, ó. Meu top morreu, mas tá meia. Que é assim que funciona. Com o KK, ele tá afidando o que sabe. O Leicin já tá 20 minutos atrás. E me play de Kartos, Pog e Jimp. Fala aí, rapaziada. Farma, 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 farma. Vai, Julecin, mano. Tem meu mid dando recall, velho. Meio risk isso aqui. Tá trolando, né? Porra, rapaziada. É assim que a gente começa. Foi troll, foi troll. Mas, mano, pegou uma kill. O Kali se matou mais uma vez. Tá jogando bem. Incrível, jogão. Será que eu caito esse Renato? Meu Kartos Jungle tá no droilzinho, mano. Lixo do caralho, filho da puta, seu merda. Comedor de banana. Do caralho, sujo. Vamos, utilta. Ah, que é isso, velho. Consegui apertar R, velho. Puta. Ai, caralho. Poxa. Não matei ninguém. Ah, não me vai tomar o hit. Eu vou bem. Boa, rapaziada. Não peguei uma assistência. Uma kill. Meu Kartos tá no trotozinho, mano. De pá aqui, eu vou precisar de um code com mandioca. Porra, meu parça. Bora, vambora. Isso, o cara flechou, mano. Tem fudeu, mano, que isso aí pegou. Não, não, a Kali só desmotou, velho. Não, não, a Kali só vazou, velho. Não, não, a Kali jogando, velho. Não joga com o Chimpin. Só joga com gente. É isso, pô. Fala pra ela mandar um salve pro YouTube. Já manda um salve pro YouTube, a Kali. Ah, né, já calha aí, pelo amor de Deus. Esse White Pride aí tem que ir pro YouTube. Eu achei que era tiltada até conhecer esse White Pride. Puta que pariu, velho. Caralho, rapaziada. O cara tá o tilt do tilt, mano. Puro tilt do creme velho, do milho verde. Foda-se. Matei. Tá bom. Bora, rapaziada. Que é o meu triple? Worth. Kali. Ih, hi. Pericardos. A Kali tá tiltada desde o Force Blood. Relaxa. Ela vai pro YouTube e vai tomar report. É o puro tilt do tilt tilt. Vale, rapaziada. Ó o farm, ó o farm. Mano, eu tô com o dobro de CS do cara, viado. Caralho, jogar de cartas é insano. Será que eu mato alguém? Não matei ninguém, velho. Bom, os caras resetaram. Dá pra eu roubar aquele blusão, eu acho. Ele tá ali, mano. Insane Cartas do Mecânico. Mano, será que eu mato todo mundo com a ult? Não confia, digita eu. Falou. Falou. Olha esse Black Shield. Dá pra ir baro insta, viado. DNA, time, velho. Nossa, eu sei que eu elei, mano. Viu os bad? DNA, time, velho. Bora, time. Se quebrar essa torre, humilde, eu fecho o Rabadas. Se quebra, não quebra nada. O time vai ganhar armadura. Ah, mano, sei lá. Eu tô ganhando, mas... Bartos é meio chato, né, velho? Vocês estão achando divertido? Eu vou dar recalma e matar todo mundo. E aí, rapaziada. Quem acha que eu mato todo mundo? Aí, eu tô com o grito. Mano, olha o CD dessa merda, velho. Não, ele não vai fazer isso. Really? Really? Nice. Andando meio humilde, hein? O foda é que eu tô tankando, mano. Era por tá dando dano pra caralho. Aí, agora sim. E aí, Eli? Tá difícil acompanhar o Pai RS. É pra reportar o Lee, rapaziada. O herói do mandioca é divertido, mano. Mano de pênis. Controlo bem mal, mano, é do carto. E aí? Nossa, tá todo mundo no broil do broil. Eu matei esse com ele. É só o velho consultar, né, mano? Basta que ele... Caralho, essa Azul e Sup tá machucada, hein, viado. Eu vou na BGS esse ano ou vou? Mano, eu acho que depois dessa eu vou jogar mais Luma de Recarim. E vou voltar a tentar jogar no Raelo, velho. Jogar no Loela é muito bom, mano. Só que a vida não é como ela é. E ela não faz o que ela... Tá ligado? Pô, jogou bem. Falou. Jogou bem. Mano, alguém virou isso, velho? Alguém virou isso, velho? Velho, perdi a Zoe. Deu um one shot? Ela deu um one shot comigo, né? Eu dei o quê? Ela deu o x. Joguinho, mano. Joguinho. Tá perdendo o jogo, parça. Cartus é divertido. Pode ajudar meu time, rapaziada. Pula, ó. Aí, calou. Double kill. É bom que você consegue ajudar todas as lanes iguais, né, mano? Eu acho que Cartus é o único jogo que o time não te xinga, mano. Você consegue ajudar todas ao mesmo tempo. Vou sambar aqui, ó. Tá bom, jogo. Rapaziada. Reporta a Kalip. Mano, eu vou reportar esse cara. É... Abuso verbal. Macaco, banana, filho da puta. Aí, ele citou essas palavras. Espero que a Riot faça um bom trabalho. Dá um salve lá na minha mãe. Um salve lá na minha mãe. Dei muito nem 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 nem